Gente, tudo bem? Tem um grilo me atrapalhando a falar e eu tô lavando roupa e eu tô meio longe da máquina, mas mesmo assim eu tô conseguindo ouvir ela. E aqui, olha, tá a minha fitônia e eu fiz esse vasinho aqui de cimento, gente. Não deu certo porque não se pode colocar uma vasilha de vidro, porque senão depois ela não sai de jeito nenhum. Pra sair aí, provavelmente vai quebrar o vasinho. Então, eu acabei deixando, porque eu vou colocar um arranjo de flores aqui dentro. Então, quando eu cortar flores, flores de corte, eu vou colocar aqui dentro. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma enfeitadinha. Essa aqui é a fitônia, tá, gente? Que eu plantei aqui, olha, e tá muito sequinha. Já faz dias que eu plantei e não reguei. Então, eu vou colocar um pouquinho de água aqui. Olha como tá bebendo super bem, porque tá bem sequinha a plantinha mesmo. Ela é bem resistente, então ela nem perdeu a cor nem nada. O esmalte vai ser este daqui, olha, o esmalte que eu não vou usar mais e por isso eu vou passar ali, porque tá bem velho já esse esmalte. Eu vou pintar, olha aqui, pintei, agora eu vou virar o outro lado, pintar o restante. Não sei se vai dar. Deu, gente? Deu certinho, sim. E essa é a minha primeira dica pra vocês. A segunda dica aqui, gente, rapidinho, que eu sei que o tempo de vocês também é precioso, é essa cafeteira. Olha, essa cafeteira aqui, olha, ela já vem com esse buraquinho. Paguei R$5,49, comprei no supermercado. Eu não sei como vocês chamam ela aí, aqui a gente chama de cafeteira mesmo, manual ela, né? E aqui, olha, eu vou cortar um pedacinho de barbante. Se você não tiver, pode ser um pedacinho de tecido pra passar no buraquinho. E aí, antes de passar, você vai fazer um nó. Como eu tô gravando aqui com a mão, então eu vou ter que fazer o nó com a câmera desligada. Faço três nó, na verdade, né? Um em cima do outro, olha, e vou passar lá no buraquinho, né? Lá no buraquinho. Por quê? Porque é o que vai buscar a água no vazinho que eu vou colocar aí embaixo pra ficar autoirrigável. O outro vazinho tem que ser menor pra ficar encaixadinho aí pra não correr o risco da dengue, né? De proliferação e de mosquito da dengue. Eu vou até colocar um pouco de areia, olha, deixar um pouco de areia no vaso pra não correr o risco de ficar água acumulada. Mas o barbante vai alcançar. Eu tava pensando de colocar essa plantinha, olha, mas eu mudei de ideia. Ela é uma eufóbia linda, mas eu vou colocar no vaso um bulbinho de trevinho roxo, porque eu acho que vai dar um contraste aí bem legal com a cor do vaso e a cor da folhagem e também das flores super delicadas aí. com o rosa bebê delicado aí que vai ficar o vazinho, que na verdade é uma cafeteira, né? Como vocês já sabem. Então, você não precisa usar uma cafeteira, tá? Você pode usar outro vazinho que seja maior e que você consiga aí colocar ele fazendo peso, né? Pra não entrar mosquito da dengue no vazinho de baixo, que vai precisar ser menor. No meu caso aqui não precisou porque tem um encaixe embaixo. Então, você coloca o bulbinho, olha, aqui ele caiu, gente, olha. Eu tô com a mão só, então tá uma dificuldade aqui pra colocar ele no lugar. Eu sempre gosto de fazer uma rega logo que eu faço o plantio, justamente porque eu tenho que ter esse controle aí se a plantinha realmente tá bem colocada na terra, se ela não vai cair depois, né? Porque ela tem que tá prontinha ali pra acontecer o enraizamento dela. Hoje choveu aqui, então toda a terra tá molhada já, mas eu tô fazendo a rega mesmo assim pra garantir. Porque a primeira rega tem que ser bem generosa. Eu deixei um espaço no vaso pra fazer regas futuramente. E ali, olha, ficou, né, o barbante. E eu vou encaixar ela nesse vazinho e pronto. Como é uma plantinha de sombra, eu vou deixar ela em cima da mesa aqui, na minha lavanderia mesmo. Então, essa é a segunda dica pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Se inspirem pra fazer um vazinho autorregável pra vocês também em casa. No caso, você pode colocar a água no vazinho de baixo, que o barbante vai puxar a água pra plantinha em cima, tá? Na medida que a plantinha precisar. Não são todas as plantas recomendadas, mas se quiser tirar dúvida, deixa aí nos comentários, tá? É, e aqui pra vocês a terceira dica. Olha, tchan 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 tchan. Aqui, olha, esse daqui eu já mostrei em outro vídeo. Mas eu achei super legal, como eu tô falando aqui de reciclagem também e tal. Então, eu resolvi mostrar aqui pra vocês, olha, esse regador que eu fiz de garrafa pet. Dois litros de água, você fura a tampinha, né? Com um prego, tira da garrafa, fura a tampinha com um prego, um martelo ou uma pedra bem grande. Tomando cuidado pra não se machucar. Coloca água dentro e pronto. Pra essas plantinhas mais delicadas, fica muito bom vir um chuveirinho aí pra você fazer a rega. Ok, gente? Então, ó, se gostou dessas dicas, deixa o seu joinha e compartilha. Aqui nasceu uma sementinha aqui, olha, de Maria Pretinha, que é uma frutinha bem pequenininha, comum aqui na minha região. Se você gostou, compartilha, então, deixa o seu gostei. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo, a próxima dica. E pra quem não conhece o trevinho roxo, ele fica assim. E aquela plantinha que eu mostrei antes é a Hip Hop. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL